O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta quarta-feira, 26 de junho. Projeto itinerante Codinha Incentiva chega à Baixada Fluminense. Companhia Equatoriana de Dança se apresenta pela primeira vez no Brasil e terá performance junto ao Forte de Copacabana. Doações do Rio continuam a ajudar vítimas das repetidas enchentes no sul do país. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia! Hoje é o Dia Nacional do Diabetes. 20 milhões de brasileiros têm a doença. 90% têm o tipo 2, que ocorre quando o organismo não consegue usar adequadamente a insulina que produz. Os principais fatores de risco são a obesidade, a má alimentação e a falta de atividade física. Mas é possível evitar a doença com algumas mudanças no estilo de vida. Mudanças como redução de alimentos ultraprocessados, excesso de doces, pães, bolos, massas, que são os carboidratos, principalmente à noite, já levam uma boa melhora do seu padrão de glicose. Você fazer 30 minutos de caminhada por dia e reduzir esses alimentos que eu acabei de falar, já é capaz de reduzir os níveis de glicose no seu sangue. Se você tem acima de 45 anos, é importante fazer um check-up ou ir numa farmácia ou no posto de saúde fazer aquele testinho da ponta do dedo. Se derem níveis acima de 200, mesmo sem jejum, já é um indício de diabetes. Ou exames de sangue, se aparecerem valores acima de 126, já fecham o diagnóstico. Mas existe também o pré-diabetes, que é uma condição em que o pâncreas já está começando a ter dificuldade de metabolizar os carboidratos e que você precisa de uma avaliação, mas que na maioria das vezes a gente consegue controlar com a atividade física e redução dos alimentos açucarados. Férias escolares chegando, felicidade para a criançada, mas por vezes desesperador para os pais que nem sempre conseguem conciliar o período de folga com o dos filhos. O descanso e as brincadeiras nas férias desempenham um papel fundamental para o aprendizado de crianças e jovens. Vamos saber mais sobre a necessidade dessa pausa para garantir o foco e o empenho dos alunos no restante do ano letivo com o repórter Paulo Vitor Viviani. Bom dia, PV! Olá, Vicente. Bom dia para você. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerje. Assim como nós, adultos, temos as nossas férias para descansar, sair um pouco da rotina, esse tempo também é fundamental para o aprendizado das crianças. E segundo a Associação Norte-Americana de Pediatria, é um tempo fundamental para o desenvolvimento e o aprendizado. Hoje a gente conversa com a psicóloga infantil Talita Martinhoni. Talita, um tempo importante de descanso para as crianças e fundamental também para o desenvolvimento e o aprendizado. Bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. Com certeza, todos nós aguardamos ansiosamente pelas nossas férias. Férias são aquele momento em que nós podemos ter uma oportunidade de ficar livres das pressões, das exigências do dia a dia. E para as crianças, esse manejo do estresse, esse momento para apenas ser, sem ter a obrigação do fazer, é muito mais importante do que para nós, adultos. Para as crianças, essa importância se dá no desenvolvimento não só acadêmico, cognitivo, mas no desenvolvimento das suas habilidades sociais, emocionais. As férias promovem para as crianças uma oportunidade de conhecer o novo, de gerenciar o próprio tempo, de cuidarem de si, do outro, do espaço. Por isso, muitas vezes as crianças têm saltos de desenvolvimento nas férias, justamente por essas oportunidades. Para aquelas crianças que não conseguiram um desempenho satisfatório nesse primeiro semestre e precisam, de alguma forma, conciliar esse tempo livre, essas férias, com o reforço escolar. Como é que funciona isso? É importante esse reforço escolar, mas também é importante um tempo para a criança descansar. Antes de tudo isso, vamos voltar à questão do estresse. Nós precisamos entender que nós vivemos no dia a dia um ciclo de estresse. Nós estamos alertas, aprendendo, vivendo os desafios e precisamos desse tempo de descanso para que o nosso próprio sistema nervoso se refaça. Uma criança que não teve um bom desempenho escolar, ela já está vivendo um estresse crônico. Porque a escola, a vida escolar, é a vida da criança. Tem a ver com o próprio desenvolvimento da auto-eficácia, da competência, da autoestima da criança. Então, nós devemos ter muito cuidado com esse período, que ela tem direito. O lazer, a espontaneidade, é um direito básico de todos nós, seres humanos. Então, quando a gente traz a criança para o reforço escolar, a gente precisa trazer uma mensagem que ok, vamos fazer isso nas férias como uma oportunidade de a gente se preparar melhor para o próximo ano, para o próximo semestre, para que a gente possa entrar nessa nova jornada escolar com mais habilidades, mas tirar aquele peso para a criança de punição, por não ter estudado, por não ter conseguido alcançar os seus objetivos, aquela pressão que os pais muitas vezes sofrem por não verem o filho alcançar os bons objetivos que eles estabelecem, mas também ter essa leveza, ter esse equilíbrio. Tudo depende da maneira como a gente vai colocar para a criança essas atividades nas férias. Se houver um equilíbrio, será satisfatório, será produtivo, mas a gente precisa ter esse pequeno cuidado. Falando agora sobre desafios daqueles pais que não conseguem conciliar as férias do trabalho com as férias escolares, quais as principais dicas para esses pais? Primeiramente, relaxem. Férias é o momento de relaxar, então a gente precisa diminuir o ritmo. Nós vivemos hoje uma realidade em que a gente não se desconecta. O trabalho e a nossa vida pessoal muitas vezes se confunde, esse tempo não fica bem marcado, essa divisão. Por quê? Porque a gente tem a tecnologia, o celular muitas vezes traz um e-mail do chefe ou traz uma demanda e a gente não marca esse tempo de família e tempo de trabalho, tempo de produzir, tempo para descansar. A gente precisa marcar muito bem esses momentos. Se a gente não pôde fazer isso, se a gente não pôde tirar férias junto com as crianças, as crianças vão entrar num outro ritmo, elas vão desacelerar, elas vão tirar essas exigências e a gente precisa colocar esse tempo de conexão, esse tempo de qualidade com as crianças como uma prioridade. Então, muitas vezes, os pais que já estão estressados com as demandas do trabalho entram com o seguinte dilema, meu Deus, agora tenho filhos em casa, preciso monitorar. Eles estavam na escola, os professores descansam e os pais ficam em estado de alerta. Então, a gente precisa abaixar um pouquinho essa exigência e estabelecer pequenas rotinas, pequenos cuidados para que a gente tenha uma rotina de prazer com a criança. Eu costumo pensar o seguinte, não existe uma receita fácil, mas a gente precisa guardar aquele brilho no olhar quando o filho entra no nosso ambiente de trabalho, da gente fazer uma pausa, atender, conversar com a criança se a gente está no home office e depois a gente volta para o trabalho, ter essa flexibilidade. Muitas vezes não é possível, é uma reunião, é uma oportunidade da criança também desenvolver habilidades importantes de saber esperar, saber negociar e muito, muito, muito importante, planejem atividades que sejam de lazer entre vocês. A monitoria também é algo que preocupa, porque se não temos uma rotina estruturada, quem vai cuidar da criança, principalmente se pequenas. Quanto mais a criança precisa de cuidado, de monitoria, a gente precisa estabelecer qual vai ser o esquema das férias, qual vai ser a pessoa responsável, uma colônia de férias, uma avó, uma tia, quem é que vai se responsabilizar pela criança, para que a gente não caia no mito da modernidade, que é a tela funcionando como uma babá. Isso não funciona, isso apenas traz mais desgaste, mais conflitos dentro de casa. E esse período de férias, de alguma forma, afeta o ritmo de estudo? Como depois se preparar para esse retorno para o segundo semestre do ano? Com certeza, a gente vai fazer uma transição. E essa transição precisa ser suave. Quando a gente entra de férias, a gente vai sentindo um pouquinho essa transição. Até que a gente se sinta de férias de verdade, em que os problemas da escola, do trabalho, fiquem um pouquinho distanciados. A gente leva também um tempo. A gente precisa cuidar desse distanciamento emocional. E assim também, quando as férias vão terminando, as crianças começam a fazer aquela contagem regressiva, que gostam de voltar para a escola, já estão querendo encontrar os amigos, já querem retomar a rotina. Mas também existem aquelas crianças que começam a sofrer por esse retorno. Então, a gente precisa ir cuidando dessa transição. De que forma? Vamos preparar o material, vamos cuidar do seu ambiente de estudo. E a escola também faz essa adaptação dos alunos que chegam. Tem aquela velha redação, como foram as suas férias. As professoras também estão voltando. Então, a gente precisa tirar um pouco esse peso. Porque a mensagem que fica é que as crianças precisam aprender, produzir, fazer, fazer, fazer. Mas o que a gente mais precisa hoje, de verdade, é que elas possam ser. Ser crianças. E crianças aprendem, não só no conteúdo estruturado, na rotina, mas elas aprendem no brincar, na negociação dos conflitos, nas brincadeiras. Essas habilidades socioemocionais são competências que vão segurar. É como se fosse uma base que segura todo esse conteúdo de aprendizado cognitivo. E isso acontece de uma forma muito fluida na realidade da criança. Talita, muito obrigado pela participação. Vicente, tema muito importante. As férias estão tão desejadas pela criançada. E desespero para os pais, né? Voltamos com você no estúdio. Pois é, né, PVI. Tem, bem disse a Talita, as colônias de férias que oferecem atividades físicas, atividades culturais, e que é uma boa para as crianças e para os pais também poderem ter tranquilidade. Bom dia para você. Obrigado. Agradece a Talita. Estão abertas as inscrições para a edição 2024 do Parlamento Juvenil da Alerje. O programa é voltado para adolescentes entre 14 e 17 anos que estejam cursando o primeiro ou o segundo ano do ensino médio na rede estadual. Quero, através dessa oportunidade, convidar todos os jovens de 14 a 17 anos para a 15ª edição do Parlamento Juvenil aqui na Assembleia Legislativa. Será um ano e também uma edição muito especial. Tivemos no ano passado várias surpresas e eu tenho certeza que esse ano não será diferente. Na última semana do mês de novembro, teremos a Semana Parlamentar Juvenil. Mas para isso, você precisa estar inscrito nesse programa, nesse projeto que a Alerje proporciona para a juventude fluminense. Então, fica aí no nosso link para que você possa se inscrever. Até dia 22 de julho, as inscrições vão estar limitadas. Por isso, faça a sua parte, se inscreva. Nós teremos apenas um turno para você representar o seu município como uma semana aqui, um parlamentar juvenil na Alerje. Aguardo vocês. É bem legal. Vamos ao nosso giro de notícias de hoje. O projeto itinerante Codinha Incentiva vai estar hoje e amanhã em Queimados, levando oportunidades de negócios para empreendedores e gestores públicos locais. A iniciativa da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro foi lançada em Três Rios e chega a Baixada Fluminense para oferecer atendimento personalizado aos participantes do encontro, que acontece no Teatro Municipal de Queimados. Além da orientação sobre abertura ou ampliação de negócios, os técnicos da Codinha vão também esclarecer dúvidas sobre processos e solicitações de incentivos fiscais. As próximas escalas do projeto vão ser em Itaperuna, em julho, e São João da Barra, em agosto. Com 15 anos de trajetória, mas pela primeira vez no Brasil, a Companhia Equatoriana de Dança Talvez apresenta espetáculo, performance e oficina de hoje até domingo, a iniciativa do projeto Encruzilhadas Latino-Americana tem temporada de espetáculos Ouroboros, que questiona a aparentemente interminável busca humana por criar atos em que cada um dos seus indivíduos parece se envolver vorazmente e sem reflexão. No Teatro Ângel Viana, na Tijuca, Zona Norte do Rio, com entrada gratuita. Já a desmontagem crítica de Ouroboros acontece no Auditório SEMA, no Campus Fundão da Universidade Federal do Rio de Janeiro, dentro do programa de pós-graduação em dança da UFRJ. No Forte de Copacabana, na quinta-feira, às quatro da tarde, será feita a performance itinerante do Trajeto ao Ato, Aparições Instantâneas. E ainda dá tempo de se inscrever na Oficina Escuta Corporal para Improvisação Cênica pelo Formulário Abaixo, um marco do trabalho em linguagens do corpo da Companhia Equatoriana. 115 toneladas de donativos enviados aqui do Rio de Janeiro devem chegar hoje ao Rio Grande do Sul. O material está sendo transportado pela Marinha do Brasil no navio Aeródromo Multipropósito Atlântico. Essa é a segunda vez que o maior navio de guerra da América Latina é mobilizado para apoiar as vítimas das enchentes no território gaúcho. São donativos de primeira necessidade, incluindo alimentos não perecíveis, água mineral e produtos resfriados. Após a chegada, os donativos serão distribuídos às comunidades mais necessitadas, de acordo com as orientações da defesa civil local. E amanhã tem festival de atletismo na Vila Olímpica do Mato Alto, na Praça Seca, Zona Oeste do Rio. Mais de 200 atletas vão participar das competições de corrida, salto, arremesso de peso e muito mais. O diretor da Vila Olímpica tem um convite para vocês. Estou passando aqui para deixar um recado que na próxima quinta-feira, dia 27, teremos aqui o nosso festival de atletismo. Adultos, crianças, vai ser uma festa bem bonita dos nossos alunos. Forte abraço, tudo de bom! Veja agora os projetos que serão discutidos hoje no plenário com transmissão ao vivo da TV Alerja a partir das três da tarde. Em segunda discussão, projeto do deputado Daniel Librelon, que cria a Semana Estadual de Conscientização sobre a Alimentação Saudável. Também na pauta, uma proposta da deputada Dani Monteiro, que cria o Dia Estadual da Luta contra a Ataxia. Em primeira discussão, projeto do deputado Flávio Serafini, para criar o Dia Estadual Sem Carro. Em primeira discussão, proposta do deputado Márcio Canella, que altera a legislação sobre a durabilidade dos comprovantes de pagamento que forem impressos. Em discussão única, um requerimento para prorrogar o prazo de funcionamento da Comissão Especial da Indústria Naval e Offshore por mais 90 dias. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do Estado. Aqui na tela, você vê Araruama com sol nesse momento, 22 graus. Casimiro de Abreu está nublado, 22 graus nesse momento. Carmo também nublado, com 20 graus. E Nova Friburgo, na região serrana, nublado, com 19 graus. Vamos ver agora o tempo aqui no Rio de Janeiro. Você vê aí a Baía de Guanabara. O dia amanheceu nublado, mas ao longo da manhã o sol começou a aparecer. Nesse momento faz 24 graus. A máxima prevista para hoje é de 32 graus. E não há previsão de chuva para hoje. Você vê imagens aí do aeroporto Santos Dumont, que teve as operações de pouso e decolagem interrompidas. Uma aeronave teria atropelado uma ave e o piloto teve que arremeter. Obrigado, Luiz Augusto, pelas imagens de hoje. O Bom Dia Alerje termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerje.gov.br Um ótimo dia para você e até amanhã. Abertura 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 Legenda por Sônia Ruberti